E aí galera, beleza? É a Fê, vai ser aqui, bom galera, continuando aqui a nossa série de décimos quatro, estamos aqui com o senhor Epaminondas, vamos ver, promover, pera, pera, promover com sucesso a causa, eita, eu preciso promover a causa, promover a causa, promover a causa, promover a causa, ok, 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 carreira pro... Então já sei, já sei, já sei, vamos, eu ia debater política com ela, eu preciso promover a causa, protestar pro mundo unido aqui, pronto, 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 olha só, que lindo, que homem, é um ótimo lugar pra protestar contra o mundo, né, no corredor do prédio, mas galera, eu tenho lido os comentários que vocês me falaram, Vocês falaram pra mim virar vampiro, então eu vou tentar virar amigo do nosso... do Vlad, e aí eu vou tentar fazer ele me transformar num vampiro Festival de especialistas na cidade, clique... Olha só, visitaram, aproveitaram a culinária local, desafio picante, olha, sexta das sete a uma, olha só, que doido Tá, ele tá precisando de um pouco de diversão, deixa ele se divertir um pouquinho, ok, eu precisava promover a causa, calma, 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 vamos promover a causa com ela, vamos promover a causa com ela, isso, 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 boa, ótimo, a gente atingiu o nível agora, beleza, animada, vamos aqui, é, por que tô triste? Ah, até porque eu protestei, eu protestei aqui em cima sem ninguém, ah, ele ficou triste, fica triste não, vamos, 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 boa, boa, agora ele já tá feliz, beleza, o que que ele vai fazer? Foi navegar na internet, muito bom, dar a massa com a Mico, tudo bem, vamos ligar pra Mico, vamos ligar pra Mico, 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 Ah, comprar pro lote atual, cadê a Mico? Por que que não aparece a Mico? Eu acho que ela não tá disponível, ela, ela deve tá, ela deve tá ocupada Bom, eu vou trabalhar no dia seguinte, então a gente precisa, vamos ver aqui, se alguém quer ter uma conversa nerd com alguém Dá pra mim ter uma conversa nerd com ela? Ah, não, 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 calma, calma Escreveram invasão de robôs, pronto, 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 pronto Pelo menos a gente vai ser nerd com Isso aqui está uma chatice, que está se destruindo Oxi Mas, mas, ué Ela, ela acabou de, de, de sair da minha casa? Beleza Alegrar Ah, vamos ver, clica em uma TV e escolha no canal para assistir Tudo bem O que eu tenho que fazer? Clique no painel de relacionamento e envie um SMS feliz Vamos enviar um SMS feliz Pra Mico Pronto, vamos parar de falar De conversar e vamos assistir a um canal De Policim, comédia, policim Que a gente vê de Político Pera, pera, pera Que a gente tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer O que é esse cara? Ser engraçado com a Akira Fazendo uma amizade Contar uma piada Por que ela está lá fora? Ela está Hum, é, hum, hum Hum, hum Olha lá Olha que ela entrou Eita Pronto, fiz uma piada Fiz uma piada A gente já conseguiu A gente está conseguindo os pontos Eu preciso também dormir Porque daqui a pouco a gente vai trabalhar, né gente? Então vamos, meu amigo Vamos, meu amigo Vamos, meu amigo Esquece E vai dormir, meu filho É muito estranho, né? Você vai dormir O pessoal começa a mexer no seu computador Olha lá, ela está conversando com alguém no meu PC Filha da mãe, ela está no MSN Vamos, vamos ver O nosso nível de carisma está bom Ok, inventário Simologia Ok, tá Beleza Beleza, a gente vai trabalhar Ah, eu preciso do meu erro Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Espera, espera, espera Espera Espera, 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 espera Vocês falaram que escovar os dentes Deixa confiante, boa E a gente vai trabalhar Boa Ótimo Não, que cozinhar Vai trabalhar, vai trabalhar, filho Boa A gente agora é assistente social Vamos ver se a gente consegue se promover Eu vou colocar Tagaralar com o chefe Só que você fez a namoridade com a Penélope vibrante Nem sei quem é Tudo bem Era muito legal Muito obrigado Muito obrigado Vamos ver se a gente consegue A promoção Ok, a gente não foi promovido Mas a gente conseguiu um dinheirinho Isso já está bom Bom, vamos comer o nosso chips de batata aqui Que a gente tinha Que a gente tinha feito no De manhã Depois eu vou pedir para ele limpar ali Tudo bem Isso, limpa Ah, vamos Eu estou fedido? Toma uma ducha vaporosa Por que uma vaporosa, gente? Porque eu vou ligar Para a Mika Mas por que a Mika não aparece aqui? Eu tenho que vir nos relacionamentos E aí sim Vamos virar para o encontro Isso Perfeito, né Meu amigo? Perfeito Convidamos ela para o encontro Tudo bem Tem que ter uma bugadinha básica Tem gente invadindo minha casa O tempo está passando E está rodando negócio Mas eu já volto Beleza Melhor que isso Eu chamei a Mika Para vir para cá Então vamos lá A gente vai conhecer a Mika Vai lá Isso, isso, isso Ela é asseada Não sei o que é isso Mas tudo bem Ela é assada, será? Ela está confiante Vamos beijar ela Eita, beijou Beijou, beijou Meu amigo Sussurraram galanteios Sussurre galanteios Vamos ver Dançaram sons Provocar Tentar ter um bebê Não, não, não Passar uma cantada Já podemos fazer oba-oba Eita Eita Fazer cosca sem piedade O que, o que, o que O cara não sabe o que eu vou fazer? Enquanto ela está lá Eu vou tomar uma ducha vaporosa Para mim ficar, né Romano Romântico Beleza Vamos, vamos, vamos Termina essa ducha Pronto, agora eu estou Paquerador Beijar as mãos Vamos Oferecer rosa Vamos Tudo que Paquerador faz Fique no chuveiro Se eu vou tomar uma ducha fria Olha lá Ela está paqueradora também Beijar Eu fui fazer Eu fui fazer cocô Eita Meu amigo Não deixa a sua dama Não deixa a sua dama lá Tá, falou para mim Tomar uma ducha fria Eu não sei o que a ducha fria faz Ok Sentindo-se vaporoso Tá, tudo bem Eu vou fazer uma comidinha Meu rádio quebrou Substituir Sabe o que eu vou fazer agora Eu estou furioso Por quê? Ah, é por causa do som Tudo bem, tudo bem Eu estou fazendo comida furiosa Eu estou fazendo uma comida furiosa Eu estou muito pistola Aí eu preciso promover a causa Eu também preciso dormir daqui a pouco Eu estou louco Eu estou louco, gente Acordar nessa hora Eu estou louco Tá, tá, tá Vamos bater educadamente Senão eu não consigo dormir Eu preciso dormir Você acabou de comer Como você está com fome? Por que eu não consigo bater na porta mais? Ah, não, 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 não Não faz isso, Felipe Eu não consigo mais bater na porta Sentar-se Ele está com fome ainda? Ah, tá A comida não estava boa Ó, meus amigos Eu preciso que vocês parem aí com Com esse barulho aí, meus amigos Boa, boa, boa Vamos Vamos tirar um cochilo Porque dormir não dá, não Tira um cochilo Tira um cochilo Tira mais um cochilo Tira mais um cochilo Ó, mais um cochilinho Mais um cochilinho dá Cochilinho acho que é duas horas Boa Aí agora o que a gente faz? Usa o banheiro Escova os dentes E faz uma comida Tomar café da manhã Ovos mexidos com bacon Pronto A gente já tem um bom café da manhã Assim, especial Pra gente já ir na bala A gente vai na bala, gente Ó Ó, ok Espere, 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 espere Só preciso terminar de comer Acho que não vai dar, acho que não vai dar não, hein Acho que não vai dar não, hein A comida deu meio ruim ali Eu preciso trabalhar Come, come, come Não, o que que você tá na internet, filho? Vai trabalhar Eu tava, eu tava atrasado O cara tá louco Vamos Aumenta o desempenho do trabalho Na chance O barulho é esse Olha só A gente virou Organizador comunitário A gente vai ganhar 11 a mais Por hora A gente também vai ganhar Um bônus Interessante Fazer discurso de especialidade Palanque Seu próximo trabalho Segunda-feira Olha só Adorei E olha Você quer comemorar a noite? Não, desculpa Não quero, não quero, não quero Só se você esperar um cochilo Aí eu vou Se ela esperar um cochilo E uma ducha Aí eu vou Não, eu realmente Eu realmente preciso dormir Eu preciso dormir mesmo Dorme aí, meu filho Dorme aí, meu filho Que você tá precisando Dorme Beleza, gente Eu tô tentando ligar Pro Vlad Pra ele vir aqui E a gente Bater um papo com ele É um vampiro Não pode vir agora Ah, não Que desculpa é essa? Eu sou um vampiro Não posso ir Tá parecendo eu Dando desculpa Pros meus amigos Que eu não posso sair de casa Que que é isso? Eu vou falar assim Ah, eu sou um humano E não posso sair Ah, tá bom Vou falar isso Da próxima vez que ele vem aqui Sugar meu sangue Vou falar assim Eu sou um humano Não posso Quero ver Que filha da mãe Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar aqui 12 horas Eu vou chamar a Mico pra cá Cadê a Mico? Mico Ih, não dá pra chamar ela pra cá Penelope também não Só dá pra mudar pra encontro Vou ligar pro Vlad de novo Se ele negar Aê Vou tá preparado Vou tá preparado aqui Vou tá preparado Eu vou pegar esse homem Na botija Convidar pra entrar Se ele sugar o meu sangue Vou ficar muito bravo Isso Boa, 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 boa Isso Vamos conversar com ele Vamos Vamos ser super amigo dele Isso Batei inspirar pra causa ele Pronto Manda Manda, manda, manda Manda, manda Vamos virar amigo dele Vamos virar amigo dele Isso Ótimo Tá, tá Ok, ele foi embora Ele foi embora Não, não foi embora não Ah Debater a estratégia do jogo Isso Boa, 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 boa Calma, não, 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 não Seja Seja bravo não Não, não, não Ele tá Confessar o medo de vampiro Não, eu tô confessando o medo de vampiro pra ele Olha, ele gostou Deve ter a existência de vampiros Ok, como que eu viro um vampiro Conhecer Alguns traços Maligno É uma festa muito doida na mansão agora Quer ir comigo Entusiasmo mais com o vampiro É porque eu tô envergonhado Por que que eu fiquei envergonhado Tá, eu vou fazer algo pra comer, beleza O Vlad tá lá Eu só não posso ir, né Ir morto pro trabalho Come aí, filho Come rápido Beleza, ele agrada-se pelo tempo Muito bem Dá um cochilo Dá um cochilo Que a gente não tem tempo pra dormir, não Não tem tempo pra dormir, não Acho que dá pra dar mais um cochilo Beleza Ótimo Só esse cochilo mesmo Ok Toma Toma ducha breve Ducha breve Ok Eu quero saber como que eu me torno um vampiro master É isso que eu quero Tá, daqui a pouco a gente vai trabalhar Beleza Eu vou colocar pra escovar os dentes E trabalhar Pronto, que aí a gente escova os dentes Vai trabalhar E capaz de a gente ser promovido Não sei Vai saber Opa O começo de Epaminonos está indo tudo bem Porém, quando o orador principal chega ao microfone A energia acaba E a multidão fica ansiosa Epaminonos precisa restabeleir a energia rapidamente Ligação direta no poder Improvisar o microfone Ligação direta ou improvisar Acho que ligação direta Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos abrir corajosamente o quadro de circuito E tenta adivinhar qual fio vai em qual lugar Milagrosamente após uma pausa Apavorante um zumbido Baixa as luzes e acende Os alto-falantes voltam a funcionar Como isso foi salvo Boa A gente conseguiu mais apoiadores pra nossa causa Muito bom, muito bom, muito bom Ok, tá Ainda a gente está subindo pra excelente Eu quero ser promovido Isso sim Não consegui chegar na sua caixa de correr Mas consegui jogar ali dentro Pera, a gente foi promovido? O que é isso? O que ela está falando que a gente foi promovido? A gente não foi promovido? Por que ela falou que eu fui promovido? Bom, gente Essa garota aqui invadiu minha casa E eu não sei porquê Mas ela está me paquerando Sei lá Eu vou tentar ser romântico com ela Porque Epaminonas é desses Epaminonas não liga não Vou mandar beijo Beleza, olha Eu só mandei beijo Eu vou dar o primeiro beijo Dá o primeiro beijo Será que vai rolar? Será que vai rolar? Eita Epaminonas é um deus Ele pega todo mundo Ele beija todo mundo Olha só Ele aproveita a música e ele conquista Olha só O cara maior conquistador do oeste Olha isso Olha isso O cara maior conquistador que você respeita Olha isso Mas galera É com esse clima de amor Que eu vou encerrando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se você quiser ver mais vídeos como esse De The Sims Deixa nos comentários E bom Vamos beijar ela E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau